Imagem do Jarico que está acompanhando o jogo, o novo técnico do Pato hoje não dirige o time, sim o Pedro Garcia que coloca o Giovani no gol com a 23, André Elfixo, Mazeto e João Lucas nas alas e o Douglas, número 20 lá na frente como pivô. O outro lado do jogo tem o Beto como técnico, o Índio que vai em alguns momentos pode revezar com o Obina no gol ali, Neto Veiga com a 18, Jay e Sidney nas alas e o Malcom lá na frente com a número 96. Começa o jogo, Pato e Marechal ao vivo na LNF TV, você conosco curtindo o melhor futsal do mundo. Giovani tem o Mazeto aqui na ala direita, bate na bola de pé esquerdo na ligação direta, caçapa! Gol do Pato! André abrindo a lata do Marechal com 2 e 20 de jogo, naquela bola do goleiro na ligação direta com o André, toca de cabeça, resvala, desvia do goleiro, manda no fundo do gol, veja de novo. Preciso goleiro na cabeça do número 8, deslocando o Índio, mandando para o gol, 1 a 0 Paulinho japonês. É, Marcelo, a gente tinha falado um minutinho atrás, né, o perigo que essa bola gera, né, uma bola flutuante, que a gente fala que ela é fatiada. Rapaz, que pancada do Dainton. De novo, caçapa! Gol do Marechal! E dessa vez ela foi passando rasteira no meio de todo mundo, entre as pernas do Giovani! Na primeira não deu, na segunda ela entrou, na Ayrton! Tudo igual, empato branco, 1 a 1 Paulinho! Desce aqui o João Lucas, pede a bola ao capitão, já sai aqui na paralela no 1-2, boa tabela para o meio do gol! Gol do Pato! Um belo gol do Mazeto na troca de passes! A tabelinha funcionando, olha o João Lucas, ele vem, pede a bola, sai no 1-2, chama a marcação, o Mazeto livre de carrinho, o Douglas cruza! E o Mazeto só empurra para o fundo do gol, 3 gols em 5 minutos, que beleza! 2 a 1 para o Pato Paulinho! Golaço coletivo do Mazeto, né, que só concluiu ali bem colocado no segundo pau. Tá aí o Duir no detalhe, vamos ver o que ele vai aprontar, saiu da bola, Nayrton de novo, chute de novo do Nayrton e carimbou o goleiro! Grande defesa do Giovani! Olha o Biro no meio, caçapa! Gol do Marechal do Dixon! Empata o jogo, faltando 11 e meio para o intervalo, vacilou a defesa do Pato, né, parou! Todo mundo esperando o chute direto, olha o Biro no meio do Dixon, o Nayrton ficou lá na meia-quadra, Todo mundo olhando para ele, vacilou, o cachimbo caiu, Dixon! 2 a 2, que jogo, hein, Paulinho? Exatamente isso que você falou, Marcelo Duol, porque o Dixon, nas três bolas que ele apareceu, Ele acertou os três chutes no gol. Gui Falcão, a bola escapou, ele achou o Biro ainda, lá na direita, olha o G na trave! André perdeu a bola, 2 contra 1, olha o Marechal aí para fazer o terceiro no meio! Ela toca na trave, vai embora, inacreditável! Eita, Marquinho, o goleiro Linha está lá embaixo, bola nele para o meio, olha o Pato, olha o gol! Incrível, Obina, que defesa espetacular! Vai terminar, ligação direta, olha aí o Biro, termina o jogo em Pato Branco!